Ato facilita de acliutão serviço direção pescas, tuir plano o Ministério da Agricultura no Pesca, aceita o orçamento geral estado de Nandirinho Rua Nulu, a mutu do dólar americano milhão se arresin, a tososa robô tolo o rode facilita serviço pescas niã, no nebele controle de acliutão, pescador ilegal Sirenebê, sempre tama e a área tase timor, rodina o recurso tase niã. Diretor Geral Acácio Guterres ato assunto, o lançamento do sistema monitorização para pescas e o Ministério da Agricultura no Pesca, com o Rodeli. O rolo é mais ou menos 3 milhões de rolo. O rolo é 2,6 milhões de rolo, e o dolar é mais ou menos 3 milhões de rolo. O carro é mais ou menos completo, o equipamento é caro. A companhia ainda acompanha a apresentação, acompanha o arrancamento, acompanha a apresentação e a ministra. e a semana que a gente vai fazer o arrancamento, a apresentação e a conselho do ministro. Iratina, Rijunrua Sanulo, Urresin, Walu, Fulanzanero, todo dezembro. Direção Geral Pesca Serviço Hamutuco Polícia Unidade Marítima detecta o na rolo ilegal Unidade Hamutuco Atos Ida Ritunulu, Urresin, nebetama e a área tase timor. Abraão Amaral, Jacinto Fuka, XEMEN. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto